Agora pare e pense, por favor Vamos, vamos, curtindo o acopai, né amor? Agora pare e pense, por favor Vamos, vamos, curtindo o acopai, né amor? Vamos, vamos, curtindo o acopai, né amor? Agora pare e pense, por favor Vamos, vamos, curtindo o acopai, né amor? Agora pare e pense, por favor Vamos, curtindo o acopai, né amor?